A CIDADE NO BRASIL 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 Então nós vamos ver aqui em ritmo de valsa Em ritmo de valsa vai ficar assim Um tempo Uma nota para cada batida de baixo Uma nota para cada aperto de botão Uma nota no teclado Para cada batida de baixo É assim que funciona Vamos de novo O Dó eu aperto No baixo fundamental Em diagonal, né? O Mi eu aperto no acorde maior E o Sol eu aperto no acorde maior De novo, ó De novo, ó Vamos fazer uma mistura agora aqui Vamos fazer um diversificado aqui Nós vamos misturar as notas de três tempos Junto com as de um tempo Como nós fizemos aqui Estamos trabalhando com notas de um tempo Nós vamos fazer as de três tempos Como nós aprendemos na aula passada E vamos fazer as de um tempo Que nós estamos aprendendo na aula aqui Nós vamos formular uma música Por exemplo Vou fazer aqui três tempos Uma valsa, né? Um, dois, três Né? Tá vendo só? Formou uma música Eu fiz uma misturança aqui De três tempos com um tempo Vamos de novo Tá vendo só? Como é que funciona? A música em si vai ter uma misturança de notas, né? De valores De três tempos De um tempo De meio tempo, né? Vai ter uma misturança Aí cabe você A ter a coordenação de todas elas De todos os tempos de notas Você ter a coordenação Você já vai estar apto Para tocar pelo menos Uma música no acordeão Quando você, então Fizer isso, né? Fica aqui, então, o meu vídeo Fica aqui, então, a minha dica Espero que você tenha gostado Comente no meu canal Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Né? E ative o sininho Para receber As nossas notificações As vídeo-aulas são curtas E objetivas Né? Para o teu Melhor conhecimento, né? Então eu vou tocar aqui Para encerrar Vou tocar um pedacinho De uma música Né? É só um pedacinho dela Para você ver A misturança de notas De um tempo com três tempos Como é que fica? Música 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 Um abraço a todos e que Deus os abençoe.